Só reitero os cumprimentos que já fiz anteriormente e o pessoal que nos assiste pela TV Câmara. Inicio a minha fala num pequeno expediente, parabenizando todos os envolvidos pela vinda do ministro a esta cidade. Hoje, vejo como marco para a saúde e para os que mais necessitam do serviço do SUS. E deixar aqui registrado que, como vereadora, farei a minha parte, que é a de fiscalizar as verbas trazidas para a nossa cidade e que elas cheguem nos que mais precisam. Quero falar um pouco do meu trabalho como vereadora. Agora, reitero todas as vezes que eu venho a essa tribuna, as pessoas quase não nos veem pela rua, mas a gente trabalha muito. Esse final de semana eu estive em visita em alguns lugares da Zona Sul e fiquei muito triste ver a situação. A gente acaba aqui cobrando o prefeito, o secretário municipal do meio ambiente e a gente esquece um pouco do que está por trás disso. Os locais por onde eu passei, onde eu visitei, estavam cheios de lixo. Lixo jogados pela própria população. Eram sofás, roupa, entulho. Então, a gente vem aqui, eu mesma já tive requerimento, inclusive semana passada, falando da limpeza pública, falando tanto que a nossa cidade está suja e realmente ainda tem alguns lugares que precisam ter esse olhar, mas a gente não pode deixar de falar que quando a gente joga um sofá, joga entulho nos terrenos, também é dever da população cobrar e não jogar. É a conscientização que está faltando também, porque nada adianta a gente vir aqui, fazer requerimento, pedir para o prefeito, pedir para o secretário da pasta, gravar vídeo que não está bem em determinado local, João, se não tiver a conscientização da população que tem que preservar os lugares. Porque quando eu jogo lixo no terreno do meu vizinho, eu estou trazendo problemas gravíssimos, como no caso de bichos peçonhentos, que a gente viu que está lotada a cidade, o próprio criadouro, servindo de criadouro para dengue. Então, assim, eu venho clamar hoje para a população que não adianta os vereadores, essa vereadora, fazer requerimento, cobrar do prefeito, vir aqui, defender, bater, se não tiver a conscientização das pessoas. Quero também falar que eu visitei hoje e visitei esse final de semana alguns moradores que moram perto ali, residem perto do PA da Zona Sul e que reivindicam lombofaixas para quem precisa usar o PA da Zona Sul. O momento que eu fiquei ali junto com os moradores, tinham carros que passavam em alta velocidade e a gente viu o tanto que é perigoso. Perigoso para quem utiliza o PA da Zona Sul, perigoso para as pessoas que passam ali. Então, não é só o problema de falar que está faltando uma lombada, também é conscientização que ali é um local onde recebem pessoas, pessoas de várias idades, tem criança, tem pessoas idosas. E, no momento que eu estava ali, nós até fizemos um registro de uma senhora idosa que foi fazer um curativo, passando ali no meio da rua porque, e aí vou falar já também sobre isso, passando no meio da rua porque não tinha um local apropriado para ela passar, correndo o risco de ser atropelada. Tem uma escolinha de futebol, que eu acho que o espaço está concedido, eu ainda não fui ver, que é para a escolinha de São Bento. E, bem na frente, não tem calçada. E aquela senhora, com toda dificuldade de andar para fazer o curativo e chegar no PA da Zona Sul, correu dois riscos. Um, porque não tinha calçada, e aí a gente já vai, já vou falar aqui que vou fazer um requerimento sobre isso, não tinha calçada no São Bento, na escolinha de São Bento, não tem, e a questão dela ter ido para a rua e correr o risco de vida por conta da velocidade dos carros. Então, aqui eu cobro os munícipes, as pessoas, os carros ali, as pessoas que trafegam ali, que dirigem naquele local, por conta da velocidade, e cobro o senhor prefeito por conta da obra que está faltando naquele lugar, que é a calçada, para que as pessoas não corram o risco de ficar andando na rua ali. E já adianto, então, que eu farei um requerimento sobre isso, cobrando ali uma lombofaixa, uma pintura de solo, e que dessa forma os munícipes, as pessoas que precisam utilizar aquele local, se sintam mais protegidas. Não é sempre que a gente consegue estar no local e ficar gravando vídeo, vídeo que está fazendo alguma coisa. O vereador, ele faz requerimento, que faz parte do trabalho. Quando a gente está aqui, a gente está trabalhando, os requerimentos fazem parte. Tem algumas pessoas postando vídeo que o vereador só faz requerimento, que requerimento não adianta, tem que estar em loco. Tem que estar em loco, mas tem que fazer o requerimento. O requerimento faz parte das atribuições dos vereadores. E é dessa forma, porque a gente discute aqui os requerimentos. Então, eu quero falar que, às vezes, não precisa postar o vídeo que está trabalhando. A gente não faz só o requerimento. Tem protocolado o requerimento, demora muito para ser lido. É o que a gente estava até discutindo hoje aqui, que foram lidos apenas quatro requerimentos nessa sessão. Demora para chegar. Então, às vezes, a gente adianta assuntos importantes e não fica só na fala. A gente vai atrás das autoridades, vai atrás do prefeito, dos secretários, os nossos assessores, quando tem que fechar gabinete e que alguém vem e encontra o gabinete fechado é porque só tem um assessor e aquele assessor precisa estar na rua também. Precisa ir lá ajudar a vereadora a trabalhar. Dessa forma, chega no munícipe. O que a gente não pode aceitar é que tem pessoas gravando vídeo falando que o vereador só faz requerimento, que isso não adianta nada. Adianta sim. Faz parte das atribuições dos vereadores. Na mesma linha, eu quero aqui falar sobre um requerimento que provavelmente entre na próxima sessão, que é o requerimento 157, de 2018, onde eu cobro da administração municipal e cobro também como professora da rede, diretora substituta, a entrega dos kits escolares e dos uniformes. O primeiro, que é o kit, a gente vê desses alunos que não tiveram, os pais não tiveram oportunidade de comprar, de estar no mesmo patamar que as outras crianças. O kit, ele ajuda ali. Nenhuma professora, nenhuma diretora vai deixar aquela criança ir para a escola que não tenha nenhum material para estudar. mas quando o kit vem, isso é valorização dentro da escola, valorização para a criança, que aquele pai não conseguiu ter a possibilidade de comprar naquele momento. O segundo, que é sobre os uniformes, ele identifica as crianças como centro da rede pública municipal. Isso também é valorização, isso é segurança. Se porventura nós vermos alguma criança na rua com determinado uniforme, ele identifica que aquele aluno está fora da escola. Então, eu quero aqui solicitar e cobrar uma sensibilidade do prefeito Daniel Alonso para que olhe para os nossos alunos, para que entregue esse kit. O kit do ano passado não foi entregue, somente uniforme. E não pode ficar tardio. A gente utiliza os materiais o ano todo, mas a expectativa de uma criança que o pai, porventura, não teve as condições para comprar, é muito importante. E quando a gente pede, deixar também aqui um outro recado, quando a gente pede kit escolar, a gente não está desvalorizando o uniforme dos profissionais que estão ali trabalhando com as crianças. Até porque quem me conhece sabe que a gente valoriza, sim, o funcionário público. Eu sou funcionária pública. Mas pedir pelas crianças, a gente não pode deixar. Então, eu venho aqui pedir para o prefeito Daniel Alonso, que tem uma sensibilidade, que olham pelos nossos alunos da rede, principalmente por aqueles que os pais não tiveram condições de comprar. Tem um requerimento, se ele for lido na semana que vem, já estou adiantando, falarei também sobre ele. E fica aqui o clamor. Só para finalizar nesse minutinho que falta, também um requerimento que está na pauta, que não foi lido. Essa vereadora pedindo para que o prefeito, juntamente com o presidente do DAEM, tenho a sensibilidade, vou usar de novo essa palavra, para que as pessoas que não tiveram oportunidade de quitarem seus débitos junto ao município, que possa ter, então, uma anistia, esse ano do DAEM, para que essas pessoas possam regularizar as suas dívidas perante ao município. Então, fica aqui uma fala dessa vereadora, solicitando a anistia por parte do DAEM, Departamento de Água e Esgoto de Marília, para que as pessoas, principalmente aquelas que não conseguiram regularizar, tenham essa oportunidade. Presidente, muito obrigada. Música 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 Tchau.